A Comissão de Ética da Câmara de Cuiabá apresentou as primeiras avaliações sobre o processo que envolve o ex-presidente da Casa, João Emanuel do PSD. Saiba mais na reportagem. Os membros da Comissão de Ética da Câmara de Cuiabá esclareceram que as apurações dos fatos iniciaram imediatamente após receberem a notificação da ONG Moral, que pediu a cassação do mandato do ex-presidente da Casa, o vereador João Emanuel do PSD. Inclusive, o presidente desta comissão, Toninho de Souza, que é colega de partido do Social Democrata, garantiu que mesmo durante o recesso parlamentar, os trabalhos continuaram. E agora, eles aguardam o retorno das atividades, já na semana que vem, para notificar João Emanuel, que deverá apresentar a defesa por escrito no prazo de 15 dias. As acusações são graves. Nós estamos preparando uma representação para notificar o ex-presidente no dia 4 de fevereiro, logo no retorno dos trabalhos legislativos. Ele terá um prazo de 15 dias para se manifestar, para apresentar a defesa. Antes disso, nós não podemos fazer nenhum pré-julgamento, até porque nós não demos a ele o direito de se defender. Nós não demos a ele o direito de dizer o que exatamente aconteceu. A comissão conta com o material disponibilizado pelo Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, que aponta o suposto envolvimento de João Emanuel em um esquema de fraudes, e que desencadeou a Operação Aprendiz, deflagrada pelo próprio GAECO. Além da documentação e depoimentos, há um vídeo em que o social-democrata aparece negociando a regularização de um terreno particular e explicando como fraudar licitações. Além disso, ele aponta a possível participação dos colegas no esquema. Os integrantes desta comissão fazem parte da base de apoio ao ex-presidente, mas eles garantem imparcialidade nas investigações, mesmo aguardando a defesa do social-democrata e garantindo não fazer pré-julgamentos. O relator do processo, o vereador Ricardo Saad, do PSDB, acredita ser difícil João Emanuel apresentar um argumento que justifique as atitudes dele. E você vê que a opinião pública, ela é totalmente contra o que aconteceu. E até é difícil você não tomar a coisa certa, tem que fazer até para a gente dar uma resposta. E outra, para a Câmara voltar a ter credibilidade também. Porque na verdade, se acobertar alguma coisa assim, nós vamos perder mais o respeito do povo. E nós estamos aqui para trabalhar pelo povo. Então é isso aí, pode esperar que o nosso trabalho nós vamos fazer. Os parlamentares não garantiram que o processo acarretará na cassação do ex-presidente, mas ressaltaram que somente o legislativo tem este poder. Porque a partir do momento que o vereador é diplomado pelo TRE, o mandato dele fica a cargo dos parlamentares. A justiça não pode mais fazer a cassação do seu mandato. Pode, inclusive, cassar os seus direitos políticos. Mas a cassação do mandato cabe ao parlamento municipal. Além disso, os parlamentares não descartam a possibilidade de abrir outra comissão processante para investigar o caso, sendo que esta é mais abrangente. Além disso, enquanto a comissão de ética tem 92 dias para a conclusão dos trabalhos, a processante pode se estender por um período maior. A comissão processante, ela tem um prazo maior de 120 dias, porém tem um poder maior de investigação. Ela tem algo semelhante a um inquérito, a uma CPI com oitivas, com um poder maior de requisitar depoimentos, de requisitar documentação. Então, depois que o João Emanuel responder dentro do seu prazo de 15 dias, nós vamos consultar o plenário. Se continua a investigação dentro da comissão de ética ou se abre a comissão processante. Se optar pela abertura da comissão processante, vão sortear os integrantes dessa comissão processante e o trabalho será dado continuidade. Na ocasião, os vereadores ainda esclareceram que as investigações terão como base o Código de Ética do Senado e a Lei Orgânica da Capital, já que a Câmara ainda não teria uma legislação própria para estes casos, segundo os membros da comissão. No entanto, em agosto de 2009, o Legislativo aprovou um Código de Ética que entrou em vigor em janeiro de 2010. Diante desta informação, os parlamentares garantiram então que vão utilizar o Código de Ética próprio para nortear as ações deste processo.